Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Esse final de semana, eu e o Panda tiramos para fazer algumas coisinhas diferentes fora do mundo de séries e filmes. Fomos num evento de família, curtimos um dia dos namorados bem aconchegante e a gente queria compartilhar um pouquinho disso com vocês e mostrar a nossa vida para além de ficar sentados no sofá dando play em vários conteúdos. Então, bora lá curtir nosso final de semana diferentão junto com a gente. Gente, do absoluto nada. A gente está numa competição. Deixa eu trazer mais para cá para ver se meu pai resolveu competir comigo agora na voz. A gente está num evento aqui em Niterói, no Rio de Janeiro, de crossfit. Sim. Por quê? Do absoluto nada e começou a chover. Porque minha irmã é crossfiteira. A gente decidiu polarizar a nossa existência. A minha irmã foi para o lado saudável e eu fui para o lado nerd, entendeu? E aí, ao invés de ir para a Comic Con, ela participa desses negócios que são essas competições de crossfit. E aí a gente veio ver minha irmã competindo crossfit. Então, dá uma olhada em como é uma Comic Con de gente fitness. É tipo isso aqui, tem até tapioca. Música Sabe na Comic Con que a parte de comida está sempre cheia? Evento de crossfit, a parte do exercício está letada. Olha como está a parte da comida. Meus pais estão comendo tapioca. A pessoa vem para o negócio de crossfit tomar cerveja. E a mãe comendo tapioca. Deixa eu ver só tapioca. Light. Light. Tapioca light. Não estou na academia, estou comendo e tomando chope. Música Vou fazer um turismo para vocês muito legal. Niterói é uma cidade que fica bem próxima do Rio de Janeiro. Entre Niterói. Claro que eu estou fazendo isso para a galera que não é do Rio de Janeiro. Entre Niterói e o Rio tem a Ponte Rio Niterói. A gente é muito bom para fazer nome de lugares. A ponte que liga o Rio a Niterói é Ponte Rio Niterói. A estrada que liga o Rio a Santos se chama Rio Santos. E por aí a gente vai criando nomes de lugares muito criativos. Bom, a gente fala que Niterói é muito bom e muito legal por um motivo muito específico. É porque eles têm a melhor vista do estado do Rio de Janeiro, que é o Rio de Janeiro. E aí eu vou fazer uma tour com vocês aqui. A minha direita, o pão de açúcar. E aí tudo isso daqui é a Bahia de Guanabara. Sim, a Copacabana e a Panela. Temos aqui a Orla do Rio de Janeiro, belíssima. As montanhas, o Corco Vado está escondido. Mas você também consegue ver o Cristo Redentor daqui. O Porto do Rio de Janeiro, que fica lá do outro lado. A Ponte Rio Niterói. E isso daqui, gente, é a beleza de Niterói. É o Rio de Janeiro. Beijo para toda a galera de Niterói. Eu acho tão desnecessário criar essa guerra com nossos vizinhos. Eu não estou criando, a guerra existe. Não, não existe. Existe. A gente não fazia parte dela. Eu estou entrando de cabeça nela. Ah, entendi. Mas a minha irmã mora em Niterói. O marido dela é de Niterói. E essa brincadeira é muito saudável. É saudável. Super saudável. Vamos falar mal da terra dos outros para enaltecer a nossa. Sim. Mas isso é o princípio básico da vida. Da humanidade. Entendi. E a gente veio para cá porque está vazio. A galera está ou comendo ou fazendo exercício. E aí a gente veio para gravar sem a máscara, né? Que fica melhor. E eu continuo com a máscara. Eu vim para cá para gravar sem a máscara e eu continuo com a máscara. Mas está um frio, gente. Esse povo tudo pelado. Aliás. Ninguém está pelado. Tudo pelado. Está todo mundo com roupa de exercício, é. Sim. Eu abracei minha irmã, gente, confesso. Eu estava ali assistindo a ela, né? E aí eu estava do lado de uma galera, assim. Aí na hora que eu encontrei minha irmã e a abracei, ela tinha acabado de fazer exercício. Eu falei, você está tão cheirosinha. Tem uma galera tão fedida. Aí ela ficou olhando para mim, cara. Como se numa Comic Con, a galera nerd aí dos Cheetos sabe que também tem gente fedida. Então, assim, tem gente fedida em todas as tribos. Entendi. Correto? A galera nerd dos Cheetos é porque eles comem Cheetos ou eles cheiram a Cheetos? Cheiram a Cheetos. Mas come Cheetos também, que aí fica realçador de sabor. É. Aí o ciclo sem fim. Ciclo sem fim, que nos guiará. Explica aí o que é que você está fazendo. Estou sentando em... Carol, aonde eu estou? Você está no Sun Challenge, uma grande competição de crossfit na cidade de Niterói. E para que serve? É uma competição de crossfit. É entre academias de crossfit. É uma competição aberta. Qualquer academia pode participar. E é isso. E qual é a sua categoria? Iniciante. E você já ganhou alguma coisa? Já. Ganhei no campeonato interno da minha própria, do meu boxe de crossfit. A gente ganhou agora, em maio, o campeonato. Ficamos em segundo lugar. Iniciante também. Para que serve? Não é. Para o que serve qualquer competição. De natação, de vôlei, de futebol. Exatamente. Para você se desafiar. Ela, quando era mais nova, ela competia natação. Ela sempre foi a do Roberto de Rosa. Mas você sente muito prazer em ganhar? Como é? Quem não sente? Eu não gosto muito. A gente veio aqui pra se divertir. Mas é claro que a gente quer ganhar. E há quanto tempo você faz crossfit? Quase quatro anos. E por que você gosta de fazer crossfit? Porque é dinâmico. Não é uma coisa que você faz a mesma coisa todo dia. Tipo, uma academia. Você, cada dia, é um exercício diferente. É um desafio diferente. Você consegue ver a sua evolução ao longo do tempo. Então, isso é extremamente prazeroso. Você vê que você... Nossa, agora eu estou conseguindo fazer isso. Que eu nem conseguia me pendurar na barra. Agora eu já consigo botar o pé lá em cima. Então, é uma coisa que você vai evoluindo. E você fez... Ela fez crossfit grávida. Você fez grávida até quantos meses? Eu fiz exercício até o sétimo, oitavo mês. Mas no final, eu estava fazendo só funcional. Mas fiz. O que você fez? Você já é famoso, né? Judges! Atenção atrás dos técnicos. Tchau, tchau! Tchau! Música Bom, uma coisa que competição de crossfit faz pra gente é dar fome. Aquela que vai toda semana, né, pra competição de crossfit. É, mas terminamos bem, terminamos vencendo. Vitória. A gente veio aqui no shopping pra comer, combinamos com meus pais. Eles estão vindo aqui também. Então é isso, bora comer. Música De chefes renomados, regados a boa música, tem telão pra assistir jogo de futebol. Nesse dia que a gente foi, tava rolando futebol no Maracanã, inclusive. Tem drinks e eventos especiais. É uma forma de você experimentar alguns pratos super requintados, como eu falei, de chefes renomados. Só que com o valor mais acessível. A gente super recomenda. Música 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 Bom, cá estamos nós no estacionamento de novo, voltando para o carro. A gente acabou de jantar com os meus pais. Uma delícia! Para quem é da Zona Norte aqui no Rio de Janeiro, é uma dica muito legal. Esse lugar fica dentro do Norte Shopping. É um dos shoppings mais tradicionais aqui da Zona Norte do Rio. Um dia antes do... Um dia dos namorados. Então não estava cheio. Está tudo vazio, porque a galera está deixando para sair amanhã, né? Para gastar dinheiro amanhã. É melhor dia para comemorar a Zona Norte do Rio de Janeiro. Um dia antes. A gente comeu no Parrilha, que é Blend Parrilha. É um dos lugares mais legais para comer hoje em dia aqui. Enfim, a gente adora. Então fica a dica aí para a galera do Rio, da Zona Norte. Vai lá no Test Lab e coma no Norte Shopping. Agora a gente vai lá na casa dos meus pais rapidola, para pegar um negócio que chegou lá para a gente. E depois a gente vai para casa. Estrada, pandamente. Vamos pegar a estrada. Gente, meu braço é muito curto e esse celular que eu estou aqui... Deixa eu desabafar. Deixa eu desabafar. Esse celular aqui é um celular meu antigo. Que o celular que eu estava não está mais comigo. E aí eu estou com esse celular antigo. E ele tem esse zoom bizarro. Que não tem como diminuir. Tipo, isso daqui é a câmera normal dele. Esse zoom bizarro. Porque a gente estava acostumada com o outro iPhone, que tem uma angulação maior. Esse daqui é o remoto. E aí ela está acostumada na distância do braço, na posição da mão. E aí ela fica reclamando sem parar, quando para de gravar. É isso. E aí eu estou esperando outro aparelho chegar. Enquanto isso, esse zoom me irrita. Obrigada. Enquanto isso você vê a gente de perto, que isso é proximidade. É isso. Bom, ontem a gente acabou não gravando a noite, quando chegamos aqui em casa. A gente chegou, já era mais de 11 horas da noite. E estava chovendo bastante. Tinha uma árvore no meio do caminho. Olha isso. E aí do nada a gente chega em casa e tem uma árvore tombada no meio do caminho. Panda tirou a árvore debaixo de chuva. E a gente só chegou em casa. Tomamos um banho bem quente, porque estava bem frio mesmo aqui. E aí a gente apagou. Hoje a gente acordou bem tarde. Hoje é domingo, dia dos namorados. E a gente está indo almoçar em um restaurante na praia, bem aqui perto. Então a gente vai mostrar um pouquinho para vocês. E é isso. É um vlog de final de semana, bem diferentão. Em que a gente curte a família, participa de um evento que não tem nada a ver com cultura pop. E comemora o dia dos namorados de um jeito bem tranquilo e leve. Vamos, meu amor. Vamos almoçar com a gente. Gente, está um frio. A gente está na Ilha da Madeira. É bem no comecinho da Rio Santos. É um dos primeiros lugarzinhos. Faz parte da região de Itaguaí. É bem no começo da Rio Santos. E eu vinha muito aqui quando era criança. Por vários motivos. Meu tio já teve uma peixaria aqui. com longas histórias de quando eu era criança. E aí a gente veio almoçar em um restaurantezinho aqui. Mas tipo, olha o mar como é que está. Revolts. E está frio. Então, ali é o que, Cris? Essa estrutura. Ali é o porto. Na verdade, é o Porto Sudeste, né? Que é o nome de uma construção que era do Ike Batista. Mas quando começou a ter todo o trelelê de investigação. Odebrecht e companhia. Brasil sendo o Brasil. Sendo uma grande fanfic de corrupção. Aí acabaram fechando. E esse daqui, nesse Porto Sudeste, é uma associação que era do Ike Batista com a Marinha do Brasil. Posso estar contando essa história com lacunas faltando. Porque, né? Parte era informação da época que eu trabalhava em porto, inclusive. Então, muita gente que trabalhava comigo meio que estava esperando esse porto lançar para poder vir trabalhar aqui. Porque ele seria, assim, um super porto, né? E ele é, em parceria com a Marinha do Brasil, porque aqui é uma região muito estratégica para caso o Brasil entre em guerra. Porque ele é, tipo, mar aberto. Entendeu? Tipo, tem essa parte que são enseadas. Ao longo da Rio Santos tem muitas enseadas. Mas a proximidade com o mar aberto é muito grande. E se você olhar o mapa do Brasil, o Rio de Janeiro, ele está posicionado... O estado do Rio de Janeiro está posicionado num lugar muito bom para ataque, né? E é uma área rica do Brasil. O Porto do Rio, o Porto daqui, o Porto de Santos. É um trecho que chega muito em embarcação de comércio, né? Embarcação comercial no Brasil. Aí o que tem dentro dessa montanha direita? Aqui tem uma oficina, não é oficina, né? Tipo, um porto de submarinos. É uma construtora, um estaleiro de submarinos. Um estaleiro de submarinos, isso. E na época que ia lançar, tipo, lá pelas bandas de 2010, 2011, eu cheguei a ver vídeo de como era a previsão de construção desse lugar. E por conta das investigações, cara, é uma gigantesca instalação completamente abandonada. Enferrujando. Tem o túnel na montanha, ele está lá, dá para ver. Explica, os submarinos são construídos dentro da montanha. Isso, e aí, e também é meio que como entra e sai do oceano, né? Então, o vídeo mostrava, inclusive, o submarino meio que chegando dentro da montanha, pelo mar, e submergindo, sabe? É bem bonito, assim, é bem legal. O tipo de estrutura que eles construíram, mas, como tudo no Brasil, tem roubo, tem corrupção, tem desvio de verba, e deu no que deu. Uma super instalação que poderia gerar emprego, que poderia evoluir a parte educacional, inclusive, da região. completamente abandonada e fechada. É isso, você pediu o almoço do dia dos namorados e recebeu o quê? Textão político do Brasil. Vamos almoçar, apontamente, que me deu fome. Pronto. Compramos nossos docinhos. Compramos doce. Compramos de comer em casa. Sim. E, cara, eu espero que vocês tenham... Eu fico muito mais rascopando. Eu espero que vocês tenham curtido, acompanhar um pouquinho do nosso final de semana. É. Que mega fora do habitual, né? É bom pra galera entender que um criador de conteúdo de cultura pop, ele ainda é uma pessoa que faz outras coisas. Exato. É porque parece que a gente tá sempre sentado no sofá, vendo alguma coisa. Ou indo pro cinema. Sim. Ou indo pra evento. E isso gera uma ansiedade muito grande em quem acompanha, geralmente, como se fosse uma obrigação. Estar sentado no sofá, assistindo alguma coisa. Então a gente queria só passar essa mensagem pra vocês, sabe? Equilibre tudo na vida de vocês. É, equilíbrio é tudo. Tenha tempo pros amigos, tenha tempo pra família, tenha tempo pra curtir um almoço fora de casa, dentro de casa. Ponte nos comentários se você gosta que a gente traga conteúdos assim também, né? Sim. Porque oportunidades não faltam. Sim. E aí vocês conhecem um pouquinho mais da nossa rotina, diferente do habitual. Sim. Beijo. E até a próxima. E... Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.